Companhia Criando Condições e desde reservadas produções artísticas apresentam Nene Hotel Inn, uma comédia cinco estrelas Eu come, que não é repilo, repita aí Em um hotel recém inaugurado em Fortaleza, a confusão está solta no ar Sou eu, safado, você tira a mão de cima dela Venha se divertir nesse hotel que é uma verdadeira loucura Nene Hotel Inn, em nova temporada no Teatro Ruta Escobar Agora faça que vai sentar rapidamente e diga Merci beaucoup Ai, no meu não Todas as sextas, sábados e domingos Nene Hotel Inn, texto e direção de Emmanuel Leitão E só tem artista, ó É com Roger Rodrigues, Luana Martins, Alexandre Vargas, Claudiane Carvalho, Franklin Medeiros, Neiva Maria, Hermano Leitão, Miguel Ruiz, Adam Schweigler e convidados Cadê o safado? Nene Hotel Inn, em nova temporada no Teatro Ruta Escobar Rua dos Ingleses, 209, Bela Vista, São Paulo Então, isso aí Essa aqui é a Mademoiselle Pamela A recepcionista Todas as sextas, às 21h30 Sábado, às 21h e domingos, às 19h30 Vendas, www.ingresso.com Fone, 4003-2330 Welcome me, can I help you? E o que é isso? Venha se divertir no teatro nesse fim de semana Can I help you? Nene Hotel Inn, uma comédia cinco estrelas Thank you